VINAMÍDIA Voltamos para mais uma parte já dentro da hora 17, muito perto de concluir esta edição. Primeira da semana, os nossos próximos convidados já estão, não é? É verdade. Vamos receber Cade, Juani e Lírio! É só o meu tipo de rap, o meu tipo de rap. Bem-vindos, Lírio. Podes sentar, meu querido. Bem-vindo, Cade. Cade, bem-vindo. As telas já vendem aqui o peixe. Vamos entrar aqui. Era dele, era dele que ela falava. O artista é pausado. Tu tens que vir preparado para encontrar com vocês, não é fácil. Principalmente aqui, o meu irmão mais velho, ele sabe. O trip está acelerado, o acelerador. Não é à toa que o Cota Miguel Neto, antes de sair de casa, tem de espreitar o programa. A sorte dele é que o programa começa a estar em casa. Ainda está em casa, o gajo é vivo. Um dia vamos ter que desligar para não assistir. O Miguel é vivo, o Miguel é vivo. Olha, Cade, vamos lá falar sobre aquilo que vos traz cá. Ok. Não é música. O Lírio é... já teve cá o Lírio, não é? O Lírio esteve aqui quando ainda era o embrião. Oh, não estava contigo ainda? Não, não. Quando digo embrião, no sentido de que, na altura, era na fase introdutória. Ah, ok. Ele já tinha a música fora, está disponível, já está com 50 mil views. Então, já está em dar. Tem mais de 4 mil listeners no Spotify e tal. Quero dizer, agora estás mais mal. Pois é, pois é. Diz-me, Lírio, a tua música está a crescer? Estás cada vez mais a ganhar notoriedade? As pessoas a ouvirem cada vez mais a tua música? Quer dizer, em suma é isto que tu procuras, não é? Sim, sim, com certeza. Graças a Deus, tudo está com o bem, como planejamos. Há dias atrás, eu recebi várias ligações de algumas pessoas a me dizeram, não, a música está a tocar em alguns sítios. E é uma cena muito gratificante. Estou muito orgulhoso, está a crescer, está a ter notariedade, graças a Deus. Boa, boa. E trabalhar com o KET, certamente, está a ser uma grande aposta, certo? Está, 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 graças a Deus. Apesar de que o nível de exigência também é muito alto, como eu já tivera dito várias vezes. Mas, está a dar pra gerir, graças a Deus. Está a dar pra gerir. Ele é sortudo. Ele é sortudo. Ele é sortudo, por quê? Por três motivos muito simples. Ele foi o último membro a entrar na Fresco Records. Ele não tem mais de oito meses, se tanto. E já muita coisa aconteceu. Teve a sorte do Sef participar na música dele. Por exemplo, nós já tínhamos a música feita. O Sef ouviu disse, eu amei o puto, amei a música. Queijo, eu quero entrar. Nem eu participava na música também. O Sef disse, mas queijo. Eu pá, se tu, mas se eu for entrar na música, tu também tens que entrar. Tu também tens que entrar. É, eu disse, Sef, esse teu verso é muito forte. Eu só vou ter que dizer, já, olá, 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 olá. Ele disse, não faz mal, mas para nós é extremamente gratificante ter um artista da invenção dele. Logo num projeto embrionário como o de um artista. E a música teve esse impacto, está a ter esse impacto. E nós, enquanto label, estamos muito satisfeitos. Boa, 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 boa. É um objetivo alcançado, não é? E estamos aí a ver o vídeo, um vídeo assim, bem original. Bem a nossa cara, bem a nossa, bem a realidade do povo angolano, não é? Exatamente, exatamente. Gelado de muco, quase, não sei o que. É, e se esquecer que também nós tivemos, quer dizer, eu disse, os greatest alinharam-se. Por exemplo, tu tens um beat numa fase inicial de uma carreira, tens um beat do Smash. E com uma coprodução também do Smash. O beat é do Smash, não está na música? O Smash, o Samuel Beach também entrou no beat, quer dizer, é muita gente boa numa única música. Tu és mesmo um moço abençoado. Mistura do Lopéras, puto, é blessed. É mesmo um moço abençoado. Ela também tem palavra, coitado de jovem. Quantas pessoas sonham em ter um beat do Smash? É, o Ferad, o Smash. Meu Deus. Eu estou a esperar. Samuel Beach também. Estás na fila de o Ferad. Estou na fila, a minha fila está lá no fundo. Não, o Smash, o Smash, resolva aí. Qual é a minha câmera? Esta? Smash, resolva esse assunto. É o que estou a pedir em primeira pessoa. Resolve o programa do Igor, por favor. Brincadeira. O Smash tem que ficar há pouco tempo, não é? Ele que até mudou-se para Portugal, está a morar fora. E ele produziu grande parte das músicas do Seth. Certo, certo. E não só, e não só. Gosto muito do Smash. E tu, o que é, João? Nós, enquanto produtora, por acaso, fiquei muito feliz pelo vosso convite, porque a produção disse-me que gostava que nós falássemos um bocadinho daquilo que é as múltiplas áreas que comportam a Fresco Records. Nós vamos anunciar agora, a próxima semana, o lançamento do nosso podcast. Oh, a sério? É, é. Vais lançar um podcast. É. Aliás, depois vão ter acesso. Nós temos múltiplas áreas, não é? Nós temos a parte que é a parte de música, depois tem uma parte da comunicação, que é o podcast, depois também temos uma outra parte que é de vídeos. Então, nós queremos contribuir de forma positiva para o crescimento da música nacional. Ok. É. Então... Quer dizer, a empresa está a crescer. Com o vosso input, graças a Deus. Não, estamos aqui. Precisamos dar-nos a plataforma para cá virmos. Porque, aliás, se nós não percebemos que nós estamos aqui para servir, a graça não está em receber, está em dar. É isso. Então, nós estamos aqui para dar. E como é que vais apresentar o podcast? Não, não, não. Não posso fazer muitas coisas. E, em contrapartida, também dizer aqui, o casal que é João e Elizabeth Ventura está, próxima semana estreia o single de despedida do projeto. Depois disso, já nos verão juntos. Ok. A Elizabeth sai já com o projeto dela solo. Eu, consecutivamente, também vou fazer a minha cena a solo. Então, é agradecimento à recessão, a todo o amor que nós recebemos. Hoje, até já esqueceram, esqueceram, as pessoas esqueceram-se que eu tenho o nome. Agora sou o marido da Elizabeth. O meu nome na rua. Na rua. Não, ele é o marido da Elizabeth. Então, nós reunimos um elenco de luxo, mais uma vez, que teve a produção do Vado Poster, Charal do Vado Poster. E também cantou, o Vado também produziu e cantou, até a noite de dia, na música. Cage, não queres vir cá com ela para cantar e falar-nos sobre isso? É claro. Esse assunto, esse assunto, esse assunto é... Claro que nós... Como é que você consegue fazer um lançamento sem vir para aqui? Estás em casa, meu irmão. Estás em casa. A gente volta. A gente volta. E a surpresa? Vão lançar para a semana, não é? Terça-feira, a música estreia. Terça-feira. 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 E uma grande surpresa. Essa eu não falo. Essa mesmo já no dia do programa. Vamos saber para a semana. Vial. Vamos saber para a semana. Uma salva de palmas para o grande Keijoane. E para o Lírio também. Lírio que vai agora cantar para nós, não é? E levar-nos para o intervalo. Lírio, obrigado por teres vindo, meu querido. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Vamos à música? Vamos a isso. Ele é tímido, não é? É. Vina Media